Olha, gente, nós vamos tocar naquele assunto que nós destacamos no comecinho aqui do plantão 47. Tem algumas escolas alertando os pais e os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes também, sobre um jogo. É o jogo da boneca Momo. É isso mesmo. A preocupação, gente, ela é importante. Só para você ter uma ideia, em Recife, Pernambuco, a polícia investiga se um suicídio de um garoto, de um menino de 9 anos de idade, pode ter ligação com esse jogo. Se você não ouviu falar ainda desse jogo, preste atenção na matéria do repórter Luiz Felipe Galo. Pois é, Paulo Marcelo e a todos que nos acompanham aqui pelo plantão 47. É mais um jogo que vem do celular, mais uma bobeira, digamos assim, que acontece. Isso em âmbito internacional. É o chamado jogo da boneca Momo, desafio da boneca Momo e tudo mais. Ele consiste na seguinte questão. Você adiciona três números no seu WhatsApp, essa rede social de comunicação que a gente conhece muito bem. E aí, desafios são propostos. E a partir desses desafios, aparecem depois respostas e tudo mais. Só que esses desafios não são nada saudáveis. Porque pedem que você se asfixie, pedem que você se corte e tudo. Recordando até mesmo o jogo da baleia azul que nós tivemos também em âmbito internacional. Agora, a situação principal, se gira em torno até dessa boneca, o nosso editor vai colocar na tela a foto dela. Ela é inspirada no que seria uma mulher pássaro. É bem estranho, bem sinistra esse boneco. Mas, a partir disso, várias escolas em todo o Brasil já começaram a soltar alertas. Fazer esse alerta principalmente para os pais. Para que eles possam também saber a necessidade desse diálogo para com seus filhos. Para que não façam adesão desse desafio, enfim. E começam até mesmo a sofrer com isso. Inclusive, já temos registros de mortes aqui no país. Aqui no colégio a gente teve alguns relatos de pais, de crianças até menores, já com esse jogo de WhatsApp. Mas nada muito preocupante, porque os pais, inclusive, já tinham acesso. A nossa preocupação com relação a esse comunicado, como ele é um jogo que vai para o WhatsApp, A nossa preocupação era alertar os pais para que eles ficassem atentos aos WhatsApp dos filhos. Porque, na verdade, a escola orienta. Mas quem precisa ficar antenado são os pais. E nessa escola de Poços de Caldas, nós saímos aqui para conversar com algumas dessas crianças, alguns desses jovens e adolescentes que, sim, já ouviram falar do jogo. Alguns até já tentaram, outros não, mas sabem que é uma bobeira. E essa orientação, essa conscientização que deve ser levada para todo canto. A gente sabe como funciona, mais ou menos. Que até virou um tipo um meme brasileiro, por ser uma brincadeira que o povo está fazendo. Eu sei que você manda uma mensagem para um contato de WhatsApp, a maioria, o povo, manda às 3h33 e espera a pessoa responder. É uma besteira, um joguinho bobo, mas muitas pessoas levam a sério esse jogo. Eu acho uma coisa bem besteira, porque você adiciona 3 números dela e você começa a falar com ela. Aí você causa, tipo, ela fala desafios para você fazer e é isso que já teve causa de mortes no Brasil. Eu já cheguei a ver, tipo, vídeos de pessoas fazendo, mas não funciona. É besteira e eu nunca fiz também. Eu acho besteira, não acho legal fazer. Então é isso, Paulo. Até nós mesmos deixamos aqui a nossa orientação para os pais. Fique de olho em que o seu filho está fazendo, em que jogo ele está jogando, em sua rede de comunicação, os amigos e tudo mais. É aquela orientação comum que todo pai e mãe deve saber para evitar qualquer problema. Falando do jogo da boneca Momo, desafio da boneca Momo, imagens de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo para o Plantão 47. Tem que ficar atento, sim, todos os pais, porque hoje em dia a criançada quer ficar com o celular, gente. Tem que dar uma diminuída, né, cobrar. Eu fiz isso com o meu filho, estou mudando, porque eles querem ficar no celular. Ah, tem jogo, tem coisas. E a criançada hoje quer tecnologia, né. A gente não pode impedir eles disso, mas acompanhar, sim, o conteúdo dessas conversas, o que vem acontecendo aí no celular do seu filho, tá bom?